A Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado do Piauí liberou 600 mil reais para os municípios de João Costa, Brejo do Piauí, Pavo Sul, São João do Piauí e Rio Grande do Piauí. A ação faz parte de um esforço contínuo para fortalecer o crescimento econômico, a geração de emprego e renda e apoiar empreendedores locais, urbanos e rurais. Os recursos liberados pela Agência de Fomento abrangem diversos setores, desde pequenos negócios até iniciativas de grande investimento e inovação. A expectativa é que esses recursos não apenas estimulem o crescimento econômico, mas também ajudem a promoção de emprego e renda, promovendo a sustentabilidade em cada município beneficiado.